Temos agora então o nosso episódio piloto De testes Ora, número 1 É número de campeão, não é? Portanto, já sabemos O número está atribuído ao Max Desde 2022, não é? Ele deixou o 33 de lado Mas já sabem que nem todos os pilotos Optaram por usar o seu número de campeão Vettel usou em 2014 E depois disso o número esteve arrumado nas box Entre 2015 e 2021 Lewis Hamilton preferiu usar sempre o seu número 44 E Nico Rosberg anunciou a sua reforma Logo após ser campeão em 2016 Portanto, não tínhamos ninguém para usar Em 2017 É verdade Confirmo Mas vamos então ao que nos traz aqui hoje Que é o nosso conteúdo super importante Depois da semana de testes concluída Com sucesso para uns Um, se calhar não contando sucesso para outros Podemos ver que provavelmente foi uma Nem é uma semana Foram três dias de testes Longe vão os tempos em que eram nove ou dez ou doze dias Que não vai refletir o que vai acontecer na época Não é mesmo? Charles Leclerc fez os melhores tempos Mas já sabemos, já foi dito até Que Max Verstappen nem sequer usou todo o potencial do seu carro E tem ainda muito ritmo para desbloquear durante esta época Portanto, preparem-se por dia 2 Vamos ouvir o hino dos Países Baixos Com isso, temos então Uma ronda de testes que não vai refletir os resultados da época O que nos leva ao nosso tema Testes que não refletiram as épocas Não é Miguel? O que é que tu trazes? Exatamente E não é para toda a gente Atenção, não fique a pensar que a gente traz aqui testes Que depois a grelha foi ao contrário Não, não é nada disso A gente hoje traz testes Em que algumas equipas tiveram demasiada performance nos testes E só para complementar O que tu disseste em 2022 Realmente um carro era muito bom para a Ferrari Só que tinha um problema de fiabilidade Por isso é que a Ferrari ganha, se não me engano 3 das primeiras 5 corridas A questão da fiabilidade Concretizou-se várias vezes No volante do Carlos Sainz Coitado Uma delas a mais visível Foi o motor apagar completamente E começar a pegar fogo No grande parâmetro da Austria de 22 Ele teve que encostar o carro à boxe de repente Mas é aquela imagem mítica Que o carro não tem travão de mão Ele sai Mas não consegue parar o carro Tem que ter um gajo com estintura a correr Para ajudar a parar o carro O caos da Ferrari Pronto Quando não é no pitlane É o carro próprio O carro ganha-vindo A Ferrari só tem que estar presente Para haver caos Ultimamente Sim Parece-me uma análise justa Isto para dizer o quê? O motor da Ferrari Era muito bom Era muito grande E com isso materializou-se também Nos resultados da Aze Principalmente no primeiro tempo Primeira parte da época O quinto lugar do Magnussen No seu regresso Logo no Bahrein É produto disso mesmo O campeonato que a Alfa Romeo E principalmente o Bottas fez E que a Alfa Romeo fez Em 2022 É também fruto desse grande motor Que o carro tinha A Ferrari Como sabem Vende motores A Aze E Alfa Romeo Só que depois O Ferrari Até era bem nascido O problema foi Foi que a Red Bull Acabou por concretizar A reparação Digamos assim Dos seus testes Dos seus problemas No início da época E foi pia fota Isto para dizer o quê? Os testes Podem permitir ver Muita coisa Mas não permitem ver tudo Outra chega Venho só dizer Que é costume É costume Não Vamos dizer Pode ser prática Nalgumas equipas Do meio da tabela Para baixo Forçar os tempos Mais baixos Como? Andando com menos peso No carro Com menos combustível Isto é uma explicação Se fizeres boa figura Principalmente as equipas Do meio da tabela Para baixo Se fizeres boa figura Nos testes Tens mais motivos Para conseguir arranjar Ainda patrocinador É um bom método Sem dúvida E... Claro que depois Tens esses patrocinadores À perna Quando descobrirem Que foram Um bocado bravados É verdade Mas enquanto o pau Vai e vem Falgam as costas É verdade É um bom método Não é muito honesto Mas... Se podem fazer E daí Eu ter dito logo À cabeça Do fim do primeiro dia Que é Ah... Ainda faltam 24 corridas Ou 25 Quantas são Sei lá São corridas a mais Ainda faltam Muitas corridas Só se começa a haver Há um velho Dizer na Fórmula 1 Que é Isto só começa a contar Quando se entra na Europa Eu quero acreditar É porque a Europa Se não me engano É logo à terceira À terceira À terceira Ou à quarta jornada À terceira Quarta ronda Por isso Podes-me corrigir Se tiveres tempo Estou aqui a ver A quarta é no Japão China Miami É à sexta É à sexta Em Barcelona Exato Não Vamos Autódromo e Azuíde Inferraria Eu espero que seja Em Itália Sim Então pronto Ou seja É quase um dia Do campeonato Fora da Europa Estamos ao Canadá E depois é que Vamos a Espanha Pronto Sim Porque este ano Espanha Se não me engano É junho Junho Espanha É em junho 23 de junho Pronto Costumava Costumou Nalguns anos Ser mais cedo Chega de Lérias Vamos ao que nos trouxe aqui Ao piloto De testes Para falar De cinco Casos Em que Deu barraca Vamos ao primeiro E o primeiro É Numa época Digamos assim Engraçada Porquê? É 2011 E os testes 2011 E a época 2011 Traziam alguns Regulamentos E algumas alterações Ou regulamentos Bastante engraçadas Logo à cabeça 2011 É o ano Em que começa A haver Pirelli Unicamente e só Para toda a gente Até aí Ainda havia a Bridgestone A Bridgestone Saiu No final de 2010 Do campeonato Ou seja Toda a gente Tinha que se adaptar A ter o mesmo pneu E a estudar os pneus E a perceber Como é que funcionava Em 2011 Também é a época Em que todos Todas as equipas Passam a usar O CARES Que era um componente Que reúne Que armazena Toda a energia Cinética Produzida pelo carro Durante Durante o seu percurso Na pista E que E que Depois é possível Era possível Ao piloto Utilizar Essa energia Cinética Sob forma De potexos Entre outras Alterações Voltou a regra Do 107% Na qualificação Por exemplo Pronto Ainda sobre o CARES Todas as equipas Em 2011 À exceção Da HRT E da LOTUS Da TIM LOTUS Não da LOTUS Renault Introduziram o CARES Nos seus monologares É também A época Em que se introduz Uma coisa Que hoje Muita gente odeia Aquele DRS Já fez Já vai na sua 13ª época E época com alterações Também ao uso dele Este ano Sim É verdade Começa a poder ser usado Mais cedo É verdade Foi também a época A 2011 Em que Foi proibido Até em discussão Pelas equipas O F-Duct Que era Uma invenção Da McLaren E que Em 2009 2010 Sobretudo em 2010 E que Depois as outras equipas Conseguiram ir copiar E adaptar Mas que trouxe Muito Muita performance À McLaren Há diversa documentação E diversos vídeos Sobre o F-Duct Aconselho à malta Que vá ver É muito interessante Agora Vamos aos testes O que é que Qual é o nosso foco aqui O nosso foco aqui hoje É a Mercedes A Mercedes Que já tinha entrado No campeonato em 2010 Por via de terem comprado A Brown GP Que foi campeã em 2009 Na sua única época De existência E se Digamos assim 2010 Não foi nada De extraordinário Para a Mercedes Para 2011 E com Um ano de trabalho E mantendo o mesmo Line-up Pilotos Nick Rosberg E o Ainda não morreu E ainda bem Sete vezes campeão Michael Schumacher A expectativa Era bastante elevada E pode-se dizer Que os testes Também ajudaram A materializar De certa maneira Principalmente Pela mão De Nick Rosberg A expectativa Até porque Foram feitos Na altura Havia tempo Para muitos testes Houve 4 sessões De testes Cada uma De 4 dias 4 vezes 4 dá 16 Eles andaram 15 dias seguidos A testar Quantos dias Testaram a semana Passada Ruta 3 E com Red flag em 2 dias Por causa do arraio Da tampa Portanto Se já são sessões curtas Ainda conseguiram encurtar Mais com essa brincadeira Das tampas Sendo que aqui Começaram muito mais cedo Em 2011 Começou-se a 1, 2 e 3 de fevereiro No circuito Riccardo Torno Em Valencia Normalmente Nunca é usado Para outra coisa Na Fórmula 1 Sem ser para testes É a presença Presença A saída No MotoGP Nas Superbikes E em algumas Fórmulas de promoção Não acontece na Fórmula 1 Depois mais 4 dias Em Gerês Que é exatamente A mesma coisa Se bem que Gerês Já fez parte do calendário Há muito tempo Mais 4 dias Na Catalunha E mais 4 dias Na Catalunha Catalunha Que é um sítio Onde se testa muito Na Fórmula 1 Já se testou mais Agora é mais o Baranho Se calhar Para a Goma E o Barcelona Pronto Isso é questão de dinheiro Certamente Naquela terra É sempre questão de dinheiro Ora bem Estava eu a dizer Que nos testes de 2011 A Mercedes Estava a conseguir Extrair alguma coisa Do carro Nos testes Através do Rosberg Há várias Várias boas voltas Do Rosberg Ao longo dos testes todos O Rosberg Chega a liderar Alguns dias De testes E a expectativa Começava a ser Alguma Porque poderia ser O regresso Da grande Mercedes Porque a Mercedes Até A sua cida do campeonato Nos anos 50 Salvo erro Tinha sido campeã E tinha tido um carro Muito competitivo Nessa altura E Vida a um trágico acidente Numa prova A Mercedes Tinha saído Da Fórmula 1 Tendo então Voltado em 2010 Por exemplo Na segunda sessão De treinos Do gerês Schumacher Foi um dos pilotos Que liderou Sessões O carro fazia Muitas voltas Demonstrava A fiabilidade Schumacher Volta Não a liderar Mas a acabar No pódio Digamos assim Ainda em sessões de testes Quando foram para a Cataluña Os primeiros dias Não correram Tão bem Mas ainda assim Nico Rosberg Conseguia somar Voltas sobre voltas A certa altura Os Mercedes Estavam a fazer Sempre na casa Das 90 100 110 Voltas por dia O que indica Que o carro é estável Que o carro é fiável Se é rápido ou não É outra conversa Mas ajuda Ajuda a perceber muito Ainda na primeira sessão Na Cataluña O Rosberg Fecha um dos dias Em primeiro também E depois avisou Outras coisas Que ajudavam A expectativa Porque a McLaren Também usava Os motores da Mercedes E a McLaren Também não estava Não estava a correr mal A vida Estava a conseguir Ficar na frente Dos testes Principalmente Com o Botanico E não tanto Com o Hamilton Coincidente Até mais Com o Bata Mas a Mercedes Estava Estava a conseguir Notava-se qualquer coisa Ali Só depois Veio a temporada E Fui Chapéu O melhor que a dupla alma Conseguiu Foi o Michael Schmacher Um quarto lugar No Canadá O Nico Rosberg O quinto Na China E na Turquia E nada mais Em sétimo e o oitavo No campeonato Exatamente Em distância Do campeão Vettel Que fez 392 pontos Sim Os dois juntos Não fizeram Sequer Os pontos do quinto Que foi o Hamilton O Hamilton fez 118 Não Ai desculpa Eu estou a olhar Para o Filipe Massa O Hamilton fez 227 O Nico 89 E o Schmacher 76 Portanto Ainda por cima O Schmacher Teve Schmacher e Rosberg Tiveram 3 corridas Fora dos pontos O Rosberg Só teve 2 Desistências O Schmacher Acabou por ter 5 Também aqui Obviamente Com algum azar À mistura Mas acabou por ser É Nota-se Que foi uma Uma temporada Caótica E que não Reflete realmente Os testes Que tiveram Sim Até porque lá está Havia mais equipas Com motor Mercedes E E uma delas Era a McLaren E na prática A Mercedes Ficou atrás De um cliente Na altura Era cliente A McLaren Da Mercedes E ficar atrás Do cliente É sempre estranho Isso às vezes Acontece do MotoGP E não deixa De ser estranho Na Fórmula 1 Ainda mais Estás quase a dizer Que o cliente Sabe afinar Melhor o produto Do que o próprio Criador do produto Exato Eu só percebo O cliente Ficar à frente Do 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 fornecedor Num caso Quando é a Renault Porque A partir daí O cliente Já foi a Williams Nos seus tempos Vitoriosos O cliente Já foi a Red Bull A ganhar títulos E o 2011 É um caso disso Mas Ainda se percebe Quando é a Mercedes Soou um bocadinho mal É esquisito Mas pronto Esquisito Será dizer Que nesta temporada O campeão foi Sebastián E agora Vamos daqui Embora Porque em 2011 Ainda só tinha 19 anos Olha O tempo volta para trás E vamos Até 2014 E 2014 Já 2014 Sim Não queres visitar Ah pois é Pois é Tens razão Sim senhora Tens razão Sim senhora E este é um facto Trazido Pela Ruth O McLaren Em 2013 Teve Teve testes Engraçados Este nem sequer Foi preciso esperar Pela época Começaram Para perceber Que havia ali Qualquer coisa estranha Não é Primeiros testes Coram muito bem Até que se percebeu Que Era um problema Na suspensão Estava a dar-lhes Um rendimento Muito melhor Portanto O carro com defeito Funciona melhor Que o carro afinado Porquê que afinar Porquê que resolver O crudo Podiam ter ficado quieto É isso Deixem estar O que importa É o carro andar Pá Quem é que precisa De uma suspensão Funcionar convenientemente Ainda por cima Se o carro Tinha passado Nos testes Da FIA É porque estava bom Não Não faz sentido nenhum Mas isto é que Ele basta outra vez Com o Der Red Bull A ser campeão Sebastian Vettel Pois Exatamente E Largo Largo Porque 11 e 13 São as temporadas Que ele vence Largo Largo Pobre Macbara Não foram tempos Fáceis 2014 Para caso Também não foi Mas olha Eu acho que antes disso Fazíamos aqui uma pausa Quem nos está a ver Ainda não puseste like No nosso vídeo Que vergonha Se calhar está na hora De clicares aí No botãozinho Dás like Deixas depois também Um comentário no fim E subscrever-se no canal E partilhar-se com os teus amigos Show E agora sim Miguel 2014 2014 2014 2014 Que é O início Da era de motores Que temos hoje Os motores V6 1600 Turbo Híbridos Depois com toda aquela Componente elétrica Que se conhece hoje O DRS Muito mais aproximado Ao que se conhece hoje É uma E os próprios Chassis E o conjunto E o conjunto dos carros Foi muito mais aproximado Ao que se conhece Até 2021 É outra era Se é que se pode dizer assim Os motores mantêm-se Os chassis São outros E em 2014 O que é que aconteceu Aconteceram várias coisas Lá está A Mercedes Farta de fazer atrapalhada Anunciou Aquela que foi na altura A grande contratação E que 10 anos depois Replica-se Lewis Hamilton Deixava a má clara Não tinha tido Títulos e vitórias Ia para a Mercedes E toda a gente ficou Ai vale a minha nossa senhora Também Porque Miguel Schmacher Já se tinha retirado E apesar de não ser Já o piloto Que tinha sido no passado A Mercedes queria Peso E qual o melhor peso Se não contratar um homem Que tinha um título Que já tinha vitórias Que tinha sido Os melhores rookies Que a Fórmula 1 Já tinha produzido Em teoria Tinham razão E na prática Confirmou-se E na prática Confirmou-se Por isso Propos Pogás Que contratou O Hamilton Na Mercedes Fez todo o sentido Sim senhor Foi Olha Foi uma boa transferência Foi uma transferência Muito grande Isto para dizer o que Continuaram Ainda haviam Vários testes Aqui Já há uma Sessão a menos Do que em 2011 Estou sem Jerez Ainda no fim de janeiro Ainda se testava em janeiro Agora Começa-se quase sempre A meio de fevereiro Ou no fim de fevereiro Jerez No início de janeiro No fim de janeiro Bahrein A meio de fevereiro E outra vez O Bahrein Já no fim de fevereiro Iniciado E o que é que isto nos traz A Mercedes Continuava a ter clientes De motores Neste caso Sendo Entre eles A própria Mercedes Era Usava os seus próprios motores A Williams Usava motores Mercedes A McLaren Usava motores Mercedes A Forcilli Usava motores Mercedes E Salvo erro Mais ninguém Corrijam Se eu tiver erro Ou seja Olhando depois Para o que foi O fim da época Tens duas equipas Mercedes no top 3 E três equipas Mercedes no top 5 Porque é Mercedes Red Bull Williams Mercedes Ferrari E McLaren Mercedes E a seguir A McLaren E a Forcilli E é nestas duas Que a gente vai pegar Porquê? Porque lá está Com um motor tão bom Um motor que provou Tanto Um motor que Deu tanta alegria A casa mãe Esperava-se Que tivesse dado Também dado Muitas alegrias Aos clientes O que não foi o caso Apesar de Volto a lembrar E frio Que os testes Até correram bem Tanto à Força Índia Como à McLaren Na primeira sessão A McLaren Liderou um dos dias Um dos dias Não Dois dos dias Um deles pelo Magnussen Se estreava nesse ano Magnussen Que hoje ainda lá anda Na Fórmula 1 Estreou-se Pela mão da McLaren E o melhor resultado Da sua carreira Exatamente o primeiro Que é um segundo lugar Na Austrália Logo na abertura A partir do dia Nunca mais lá voltou Mais valei ter-se retirado Epá Não sejas assim Pô rapaz Estou a brincar Eu gosto deles Eu até gosto Da equipa da Aze Eu também Os adeptos da Aze Não tenho nada contra eles Ah bom Assim é que a gente gosta Tem até muita pena Da saída do ganho Olha Um dia falamos disso Fica aqui prometido Mas um dia Para a frente Isto para dizer o que Principalmente Nos primeiros testes Que foram os dos gerês No final De 3 Dos 4 dias Havia um motor Mercedes A liderar No primeiro dia Liderou a Ferrari Mas depois foi A McLaren O Williams A McLaren Ou seja Os números eram bons E mais uma vez A McLaren Fazia Muitas voltas A McLaren Estava a fazer Mais voltas Do que ninguém O que Como eu já Também já disse atrás Significa Iglesias boas Significa Significa que Se está a perder pouco tempo Ir à boxe A ver pneus E como é que se desgastam Significa que o carro Rende muito tempo seguido Independentemente Das condições climatéricas Muitas voltas Por si só Já é uma coisa boa Ainda no Bahrein Ainda no Bahrein Não Passando para os testes Para a segunda São testes no Bahrein Continuava a haver Motores Mercedes Cliente Na frente dos testes O primeiro dia É liderado pelo Nosso bem conhecido Também Nick Uuuuuh Canberra No seu Force Índia McLaren E Nick Lokenberg Que hoje São parceiros Na altura Lideraram O segundo dia Jenson Button Liderou o terceiro dia E Filipe Massa Em Williams O Mercedes Foi o terceiro E esse foi o segundo Primeiro foi o Lewis Hamilton Ou seja Foram testes Em que consecutivamente Os motores Mercedes E principalmente A McLaren Estavam a conseguir Chegar na frente Fazer muitas voltas Serem mais rápidos Volta rápida Atrás de volta rápida E também nota Para Para a outra equipa Também era Cliente de Mercedes A Force Índia Que hoje em dia Que depois passou Mais tarde a ser Racing Point E que hoje em dia É Aston Martin Estavam Lá está Somavam Muitos tempos Somavam Muitos bons tempos Somavam Muitas voltas E tudo Algorava Para que Vai ser O domínio Completo E absoluto Dos motores Mercedes Só resumindo Em 13 dias Testes Em 12 dias Testes Só houve um dia Em que o motor Ferrari Liderou O resto Foram sempre Motores Mercedes O único dia liderado Pela Ferrari Foi com o Kimi Raikkonen No primeiro dia Em Jerês Nunca mais Nenhum outro motor Liderou testes Em 2014 O que é que tu dizes? Oh Vai ser BF Não foi com o BF Não foi com o BF Quer dizer Para a Mercedes Foi uma categoria Sim Para a Mercedes Foi que foram campeões Olha que esses 4 pilotos Que tu falas Da McLaren Da Força Índia Ficaram todos juntinhos No final do campeonato É a posição 8ª 9ª 10ª E 11ª E que se tu leres os nomes Para recordar aqui a audiência Eu vou-te dar a oportunidade O 8º Nico Hülkenberg Em 9º Sérgio Pérez Em 10º E Kevin Magnussen Em 11º Kimi Raikkonen Ficou a seguir Exatamente Lá está o motor Ferrari Ficou a seguir Exatamente É as 4º Dos 4º que tu leste 3º ainda lá andam hoje É verdade Também eram muito novinhos Na aula Diga-se de passagem Mas o 1º Podes dizer que melhorou Em relação ao que estava Nessa altura Para agora Agora está na Red Bull Já os outros dois São os pilotos Da Aze Quem lá andava também Na altura E que já não era novo Era Fernando Alonso Fernando Alonso É o caso Do Benjamin Button Porque o homem Não envelhece Quando muito está A andar para trás No tempo É verdade E ficou em sexto Já agora Ficou à frente Dessa malta toda É verdade Ele que tinha lido Ele que tinha lutado Pelo campeonato Por exemplo Em 2012 Até a última ronda No Brasil A Ferrari Completamente Não acertou no cabo Mas lá está Tendo em conta Os testes Não é surpresa Os testes Da Ferrari Nesse ano Mas tendo em conta O passado Alonso Exato A pontuação dele Ficou sempre Em lugares de pontuação Exato Duas corridas Que não Assistiu Exato E ainda conseguiu Ir ao pódio Duas vezes Uma vez Na China Na China Em terceiro lugar E o segundo lugar Na Hungria Portanto O resto Foi quinto Sexto Nunes Mas pontuou sempre Sempre que concluiu As corridas Pontuou Para a equipe E para ele Isso também Demostra uma coisa Que hoje em dia Se vê no Alonso Que é um piloto Muito consistente Sim É muito consistente Ainda hoje Com a idade que tem E entrega De uma maneira Que não Que Kimi Raikkonen Já não entregava Que por vezes E com carros Diferentes São circunstâncias Diferentes Mas com o Hamilton Às vezes Nas últimas duas Nas últimas duas Temporadas Tem Tido alguns problemas Em entregar Balançar-lhe um carro Ele vai É quase isso Sim Ele consegue sempre Tirar alguma coisa Do carro É É isso Podemos passar Por exemplo Também tens o exemplo No MotoGP O Rossi Correu até aos 41 Mas os últimos 3, 4 anos Já era Estranho Já não eram Aqueles resultados Lá está É a vida do piloto E é a saúde E é o bem-estar Os conseguem Os não conseguem Ou o quê E mesmo assim Hamilton já estar A durar o que está Também está-se a tornar Uma exceção Digo eu E não a regra Acho que não é a regra O que Hamilton e Alonso Fazem hoje Não se pode dizer Ah não Agora é sempre assim Não Tens o Vettel Que é mais novo Que é de 87 E já Já fumou Sim Votem-meia Há malta a dizer Para ele voltar E que o querem de volta Sim Não sei se vai acontecer Doído Era giro Era giro A gente tinha que estar Mas Pois Mas A vida é assim Vamos então Já falámos Em quatro testes Vamos para o último E é uma temporada Que foi estranha E toda a gente vai perceber Porquê Porque é 2020 Sim Essa temporada Começa logo por ser atípica Por ser o ano Da pandemia Portanto É um ano Em que houve Duas sessões De testes De três dias Em Barcelona No circuito de Catalunya Duas sessões Duas sessões De três dias Cada uma E quatro a seguida Desde a 9 em 2021 E depois na semana seguinte 26, 27, 28 E que Foram testes Que prometiam Alguma coisa Para uma equipa Em específico E que se estava A sair muito bem Uma equipa Chamada Alfa Romeo Alfa Romeo Vinha de um 2019 Muito positivo Principalmente Na mão do Kimi Raikkonen Vinha de Vinha de 2019 Muito positivo Com muitas Muitas presenças Em pontos E muitas boas corridas E a expectativa Lá está Era de alguma Dar Dar sequência Os resultados Por exemplo No segundo dia Da primeira etapa De testes O dia acabou Com o Raikkonen A fazer a melhor volta Em 134 Volta Lá está Outra vez Eram muitas Voltas Eram Coisas Eram Voltas Que traziam Boas sensações Para o carro E para a equipa Do carro Para a equipa No terceiro dia Da primeira Sessão de testes O Giovinazzi Também acabou No top 6 De 16 Foi o piloto Que mais voltas Fez Com 40 a mais Que o segundo O Giovinazzi Fez 152 Voltas O segundo Com mais É o Lance Troll Com 116 Tipo Boa Dá voltas Quando vão Para a segunda fase De testes Outra vez Em Barcelona Roberto Kubica O grande Roberto Kubica Na altura Era piloto Da Alfa Romeo Que hoje é Sauber Kik Sauber Stake Sauber Sauber Não sabemos Questões legais Para o ano é Audi Para o ano é Audi Para o ano? Não é em 2026? Não, para o ano já é Audi Ah é? Salvo erro Se não estou enganado É a questão do Sainz Que Ele não quer entrar para o ano Quer entrar é quando o carro For bom Que é em 2026 Porque é quando muda Os regulamentos todos Pensei que eu estava a pensar Que era só em 2026 Porque está tudo a falar Salvo erro O contrato Salvo erro O contrato Era Audi comprar 25% da Sauber Todos os anos Até ter os 100% Ok Pronto Estava eu a dizer ainda Na segunda fase De testes em Barcelona O Robert Kubica Liderou Com menos Quatro décimas Que Max Verstappen No primeiro dia Que é uma coisa Difícil Tem qualquer coisa Para segurar Na vida dele Até só Olha Robert Kubica Dava um episódio Porque era um grande piloto De corridas E não morreu Não calhou E hoje corre-se quase só Com o meio braço Porque o braço esquerdo Se não me engano Está todo feito Num canivete E ele ainda Conseguiu pilotar Um monologar A uma sorte Mas estava eu a dizer Os testes de Barcelona Traziam Muito boas sensações Em vários dias Para Alfa Romeo Porque foi conseguindo estar Em vários dos seis dias Lá na frente A conseguir fazer Voltas sobre voltas Sobre voltas Sobre voltas Depois Veio o Covid E o carro Deve-se ter constipado Porque depois O carro Só fez oito pontos É verdade Quatro para cada um Foi o melhor que conseguiram O Quima conseguiu Quatro para cada um O nono lugar Sim O Jovem na Ásia Conseguiu Uma vez o nono E duas vezes o décimo Portanto Quatro pontos Para cada um Décimo sexto Décimo setimo Um campeonato de piloto Um desses Desses Dessas Dessas corridas nos pontos Que é o grande prémio Da Emilia Romagna Que é a Emila Foi logo a seguir O grande prémio de Portugal Que deve ter sido Das corridas nos pontos Mais fáceis da vida dele Amos entraram É isso Amos entraram Na zona de pontos Nesta corrida Porque iam em décimo E décimo primeiro Em décimo primeiro E décimo segundo E de repente O George Russell Que nunca tinha pontuado Na vida Pela Williams E que a Williams Estava a caminho De fazer mais uma temporada A primeira temporada Com zero pontos Temporada de 2019 Tinha feito um Pelo Robert Kubits Sobre Sobre Safety Car O Russell bateu sozinho Está aqui Retirou-se Exatamente Pronto O Russell Bateu sozinho E Pá Vão rever no YouTube O momento em que O Ray Conan O Ray Conan Vê O Russell a bater E dizem Ah estás P11 E lá P10 Não É pá Kimi Azer Kimi Sim É pá Essa corrida Tiveste Um Dois Três Quatro Cinco Acabaram 14 carros Se não me engano Olha Até o Verstappen Foi com os cães Nessa Sim O Verstappen Eu lembro-me O Verstappen O Ocon Que surpresa O Verstappen Teve Vinha Atrás do Bottas E o Magnussen Essa corrida Foi à chuva O Verstappen Vem atrás do Bottas É pá Perdeu o controle O carro E enfiou-se na área E depois não conseguiu sair Acho que nem bateu Nem comprou nada Ficou só Ficou só Em cima Da área E não conseguiu sair Sim Pois o Bottas Acabou em segundo E faz a volta Mais rápido Se não me engano Hamilton Bottas E Daniel Ricciardo Sim Que seria o seu Segundo pódio Em três corridas Ele também faz o pódio Na Alemanha Exatamente Sim E foram os melhores resultados Que teve essa época Para ajudar a conversa Sobre o Alfa Romeo O Raikkonen E o Giovinazzi Somam quatro Desistências Entre si Numa temporada De dezesseis corridas Para cada um É muito Pouco O que Dá razão Ao que falávamos Da fiabilidade do carro O carro era fiável Não era rápido Tinha problemas De arrasto Eles E os seus parceiros Da ASE Aqui olhando Para os lugares Em que eles Checavam na corrida Lá está Era o lugar Que não pontavam Mas eram sempre Mais ou menos A mesma zona Dos lugares Mas também Porque a ASE E a Williams Andavam sempre para trás Pois Isso também Já sabemos Como é que é Lá está A Williams Neste ano Tinha o Latifi E o Russell Era claramente O 19 E o Latifi Consegue ficar No lugar 21 De 20 pilotos Exatamente É verdade Lá está Eram 2K Eram 3K Claramente Era a luta Para ver Quem é que era O antepenúltimo Porque era A Alfa Romeo E a ASE Com motores Ferrari E apesar da coisa Ter corrido um bocadinho Pior Para a ASE Que teve muito mais Retiradas de carro Mas também Com alguns acidentes A Williams Ficou em último Com 0 pontos Na temporada anterior Tinha 1 Ou seja Faz um ponto O que Se não é fraco É fraquíssimo É péssimo E pronto Assim sendo Espero que tenham aprendido Moral da história Não se deve acreditar muito Em testes De Fórmula 1 De pré-temporada Porque também há Pós-temporada Mas depois já não interessa Isso já é só Para encher o chouriço Foi uma grande lição De história Olha pronto Paciência Pá a semana Pá a semana não Pá a próxima Vou tentar ser menos maçador Quero só dar uma nota Em 2020 Em 2020 Era suposto ter sido A última temporada Daquelas carroçarias No entanto Com o Covid Esta geração Em que estamos agora Foi adiada A sua entrada em vigor De 21 para 22 O que levou a que No caso de 2020 Para 21 Os carros Basicamente Fossem os mesmos Porque as equipas Tiveram que criar Um carro à pressa Porque o de 22 Era para ser o de 21 Se era para ser o de 21 Tiveram que criar Um carro no meio Por exemplo A Red Bull Nunca estreou O RB17 Tens o RB16 De 2020 E o RB16B De 2021 E aconteceu em quase Todas as equipas Só alterações Muito pontuais Porque já tem O carro preparado Para o ano a seguir Só tiveram que adiar O carro um ano Por isso E lá está Nunca conheceremos O RB17 O 16B já fez estragos Foi o primeiro ano Em que o Max Foi campeão Mas lá está Tu nunca saberás Se o RB17 Seria tão bom Como o RB18 Que acabou por ser campeão Em 2022 Talvez um dia Também se fale Da época de 2021 Também é uma época Boa para esmençar Aqui Só para lembrar E para dizer A quem não sabe O RB17 Vai ser um modelo De estrada Super carro Produzido pela Red Bull Desenhado pelo Adrian Newey Vai aproveitar A nomenclatura Que nunca foi usada Na Fórmula 1 E que um dia Estará à venda Provavelmente Não este ano Mas talvez no próximo Estará à venda Mané para a gente A gente com dinheiro Neste momento Foi patestinado Pela Red Bull Obviamente Comigo Ele já está aqui A vir num caco Eu nem bebo É por um Também não E pronto Olha Não sei se Me está a escapar Alguma coisa Não Tenho 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 Então Vamos primeiro Aos agradecimentos Este episódio Não seria possível Sem O Futebol de Bolso Não é? Claro Somos um ramezinho Do Futebol de Bolso Portanto Da grande árvore Exato Subscrevam O Futebol de Bolso Também lá que vão encontrar Os nossos episódios No Youtube E no Spotify Sigam nas redes sociais O Futebol de Bolso E o Auei E o Igor E fiquem à espera De mais episódios Temos também O Zencastra Que é uma das plataformas Que usamos Para gravação de episódios Que também podemos contar Com o apoio deles E ainda O Fairplay Onde Podem ainda Encontrar artigos Escritos Pelo nosso Padrinho Dono do Futebol de Bolso Brás Assunção É maravilhoso E ainda Artigos também Escritos por mim Esses grandes autores Vão lá Fairplay.pt E procurem Por Brás Assunção E Ruto Ribeiro E não por Brás Ribeiro E Ruto Assunção Pois não Não se enganem Não dá problema Não encontram Posto isto Os nossos agradecimentos Vamos apenas concluir Relembrando-nos Começam as corridas E as primeiras duas São no sábado E vocês sabem porquê? Porque a segunda corrida Não é? E a calhar No domingo dia 10 Ora começa o Ramadão Dia 10 Portanto a corrida Foi antecipada Para dia 9 E segundo os regulamentos As corridas Têm que ter no mínimo Uma semana De distância E portanto A primeira corrida Em vez de se fazer A 3 de Março Será dia 2 Para cumprir Essas regras Exatamente E portanto não se esqueçam disso Liguem a televisão No sábado Não é no domingo No domingo Já não vou ver nada A não ser que puxem para trás Se puxarem para trás Bem há uma coisa Mas para que é que vocês querem 24 horas Depois ver o hino Dos Países Baixos Aí tens a hipótese de Olha Vem E desligas Exato E pronto Ah não quero Ou desligar o quadro da luz Isso já me parece um bocado extremo Mas pronto É isso Temos extremos Medidas extremas O episódio piloto Está concluído Deteste Piloto deteste Exatamente Foste demasiado rápido Desculpa Vamos pensar no segundo episódio O próximo episódio Há de após ser em breve É estarem atentos Às nossas redes sociais E pronto Deixem o vosso like Partilhem Comentem Comentem Digam-nos o que acharam Neste episódio E digam também Que queiram ver aqui falado E digam também Qual foi o maior exemplo De dyslexia Que eu tive aqui hoje A trocar a palavra Porque eu não sou dyslexico Mas às vezes engano Ah e já nos estávamos a esquecer Joguem fantasy connosco É verdade Aqui em Algures O nosso editor Há a deixar o código E o link Ou também pode encontrar Nas nossas redes sociais Que também andamos a partilhar por lá Juntem-se nós Porque ouvi dizer Que há prémio Para quem vencer este campeonato Ah sim senhora Porque Fica aqui prometido Que há semelhança Da liga do futebol bolso Na UEFA Champions League Quem vencer Vem gravar com a gente Vou dizer para aqui uns disparatos Ou coisas mais acertadas Que o que nós dizemos Vem-nos tirar o lugar Se calhar Olha Se pagarem Eu entrego já o lugar E recebem também Que o que nós dizemos Que nós dizemos